Mas a abertura da massa igual pizzaiolo, olha só como é que fica Mas com a panela ali ela já tá com um óleo, uma manteiga, não sei, pra não grudar Você já imaginou uma comida que se parece com uma massa de pizza feita no formato de uma tigela? Bom, essa comida é a cacra e é típica da Índia Pois é, estamos com mais um vídeo de comida de rua indiana E é a sessão de vídeos preferida de todos vocês Peço aí que se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Sempre que possível nós trajaremos outros conteúdos como esse, tá bom? E claro, mande sua sugestão de tema logo abaixo aí Se você quiser mandar um vídeo, fazer uma sugestão, uma crítica O espaço dos comentários é todo de vocês, ok? Então, bora lá pro vídeo Estamos com mais um vídeo do canal Antimumbar Eu deixo logo abaixo na descrição do vídeo todos os créditos ao criador de conteúdo Para você conhecer o canal, esse conteúdo e todos os outros que o canal apresenta E diz na descrição do vídeo que esse aí é a maior cacra que você vai ver Eu nunca vi uma cacra, se você já viu, deixa a base nos comentários Se você já chegou a experimentar Então, bora colocar aqui em tela cheia É hora de dar play Cara, lembra bastante a massa de pizza E o cara faz a abertura da massa igual pizzaiolo Coloca nesse panelão Panelão quente Ela vai endurecendo, que interessante Olha só como é que fica Parece um tigelão Ah, legal Vamos ver então como é que é feito Esse prato típico indiano A massa aí, aparentemente Se não for de pizza É praticamente igual a de pizza Até aí, parece um termo de segredo Isso aí, mais farinha na bancada Ele abre bastante, ó Deve ficar bem fininha a massa É, a massa fica bem aberta, olha É, igual pizzaiolo O cara é brilhidoso Olha, já coloca aí no panelão quente A massa tem que ser fina Pra ficar crocante Aí, ó Como é que fica Mas com a panela ali Ela já tá com uma Um óleo, uma manteiga Não sei, pra não grudar Só de olhar assim Parece que fica bem crocante mesmo A massa Vamos ver o que eles fazem Não sei se eles Encheiam Eles só passam alguma coisa ali Pra dar um sabor Porque senão é uma massa Que tá crocante Apenas isso Ó, ele fica douradinho Rapaz, ficou bonito E é grande Vamos ver o que ele vai fazer aí Por dentro, né Pincela parece que é com ovo Ovo parece que tem uma erva Uma coisa do tipo Talvez pelo próprio calor ali, né Que esse negócio Ele tá Tá aquecido Ele vai secando ali Um pouco o ovo Não fica Aquela coisa meio Melequenta Não sei Mas vai colocando aí, ó Acho que é uma sala Outra ali Eu não vi Seria tipo uma salsinha Parece que é uma salsinha Picada Em geral As comidas indianas São bem apimentadas Eu não sei se essa Massala Esse tempero amarelo Ele é muito apimentado Cara, mas é bem grande E a massa fica bem fininha Dá pra ver Que o zê deve estar super crocante Deve ser gostoso Ei, espirrão Que isso É, com o calor O negócio tem que realmente Dar uma secada ali Nessa pincelada aí De ovo que ele tá jogando Porque senão não deve ficar muito legal Comer assim Eu pelo menos não curto muito não Meio úmido assim Do ovo Não sei Acho que Com o calor Ele vai Ele seca um pouco Aí fica Fica legal de comer O rapaz de máscara Legal É um vídeo bem recente Bem no meio da pandemia Ah, eu falei Então provavelmente Ali não é picante Mas Tem uns acompanhamentos São picantes Você deve ir quebrando A massa E passando ali Naqueles molhos Cara, é diferente Parece um Parecendo até um Sei lá Um Tigelão Interessante esse Cacra E aí Você já conhecia Essa comida típica da Índia Deixa abaixo nos comentários Se vocês gostaram Se vocês experimentariam Esse prato típico E É claro Eu volto a dizer Se você gostou Desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Que em breve A gente traz mais conteúdos Como esse Aqui pra vocês Ok Então Muito obrigado por assistir E nos vemos em breve Típico 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 Típico